Música Olá pessoal, tudo bem? Nessa video aula a gente vai aprender a estilizar um botão, deixando ele transparente, então de forma que ele vai ficar dessa maneira aqui, aqui é um botão, tá vendo? Ele vai ficar dessa maneira, você passa o mouse e tal, e é um botãozinho, clicou, vai acontecer a ação, então vamos lá, eu poderia simplesmente dar um Ctrl C e um Ctrl V, e aí só renomeio ele, porque ele já está pronto aqui com todos os efeitos, mas, vou mostrar aqui para vocês como fazer para que esse botão aqui, ele fique estilizado, né? Você vai primeiramente pegar a ferramenta aqui, né? Aqui na caixa de ferramenta, o botão, o botão, você vai arrastar para a tela, e aí o botão vai vir todo grotesco assim, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer é alterar o texto dele, esse texto eu vou chamar ele de sair, e na realidade vai ser um botão para sair, tá? É legal também você estar renomeando esse botão para você saber do que se trata, então aqui no name dele, você vai dar um nome para esse botão, sempre coloco como um comando de botão, que é um cmd, tá? Mas eu coloco em maiúsculo, cmd. No visual VB6, não tem problema sem minúsculo, mas aqui eu vi que está dando alguns problemas quando a gente não usa o início em maiúsculo, tá bom? Então, cmd, underline e sair, beleza? Bem simples, mas agora a gente vai botar o efeito. Clicando no botão, você vai ter aqui as opções, então vamos começar aqui, vindo para o 40 color, é a cor da fonte, né? Está preta, então eu vou clicar aqui e vou colocar ela para branca, ela está quase que sumiu ali, né? Porque ela está ali no plano cinza. Bom, agora vamos colocar aqui fonte, nós temos aqui essa opção, se eu clicar aqui, nós temos aqui a nossa fonte, eu vou colocar com 11, tá? Que é para ficar igual ao outro, e vou dar um ok, tá? O tamanho, eu posso também estar padronizando o tamanho dela. Então, nós temos aqui, ó, 70, aqui a localização, vamos ver o tamanho, é o widget size. Entrando aqui em size, veja que o tamanho está 75 por 31, eu vou colocar por 30, dá um enter, e aqui também eu vou colocar, então, ó, está logar, está 75 no widget, no edit 30. Então, eu vou colocar 75 por 30, vamos lá, 75 também está por 30. Assim fica padrão aí do mesmo tamanho que o outro botão, beleza? Agora, a gente vai dar transparência nele. Para isso, a gente vamos procurar aqui, o flat appearance. Nesse flat appearance, nós temos aqui, border color. Se você quiser essa bordinha, você pode deixar em 1, se você não quiser essa bordinha, você colocaria 0, tá? A cor do border color, você também poderia mudar, aqui está branco, né? Cliquei nessa primeira opção de categorizar, temos aqui aparência, e dentro de aparência, temos o back color. O back color, ele está aqui, ó, alcança a cor. Eu vou clicar nele aqui, vou vir em web, e vou colocar transparente. Se eu quisesse outra cor, ó, ele ficaria lá, certo? Mas, vou colocar transparente. Bom, mas não ficou transparente, por quê? Se você vir aqui no flat style, ele está como padrão, mas você coloca em flat. Aí, ele aceita o efeito lá, né? Bom, você vê que uma está em negrita, a outra não, então, eu vou negritar essa daqui também. Bom, vou vir aqui, ponte, vou negritar ela também. Ah, ao passar o mouse, então, a gente tem que voltar aqui. Aqui, é se você passar o mouse sobre ele, ele pode estar mudando o ponteiro. Então, eu vou colocar o ponteiro como uma mão, né? Então, temos aqui o hands, essa mãozinha aqui. Então, se eu passar o mouse, ele vai ir para aquela mãozinha. Quando eu der um play, né, no programinha. Mais uma opção aqui, ao passar o mouse, né? Eu vou dar um play primeiro para vocês verem como é que está. Veja que eu passo o mouse aqui, ó. Ele está ficando um branco estranho. Aqui já ficou mais bonitinho, né? Só que aqui não muda o ponteiro e aqui está mudando, está vendo? Então, eu vou fazer mudar também o ponteiro aqui também, que eu acho que é interessante. Vou clicar aqui. Aparência, cursor. Vou colocar hands, aqui flat aparência e nós temos aqui, ó, mouse over back color. Então, se eu passar o mouse por cima, que é o mouse over, ele vai mudar uma cor. Então, eu vou colocar a mesma cor do outro aqui, que é essa cor do sistema aqui no active. Active capture. Então, eu vou dar um play e aí, como pode ver, o efeito está pronto. Só que um está negrito e o outro não. Eu prefiro sem estar negrito. Eu vou tirar essa opção do outro aqui também, ó. Se eu clicar aqui, a gente vai vir aqui em fonte. Tira a opção do negrito e deixa regular. Ok. E agora é só salvar. Então, cria-se. Então, play. E a gente vê como é que está ficando, ó. Ele não saiu negrito. Ah, tá. É porque está selecionado. É diferente, tá? Ali não é que ele estava negrito. Se eu clicar aqui, ó. Significa que ele estava selecionado. Eu desselecionei. Selecionei o campo. Então, está certinho. Bom, pessoal. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos aí. E não deixe de deixar o seu like. Tá bom? E vai ter outras dicas aí no playlist. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau.